Olá meus amigos tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar sobre ferramentas que eu uso para desenvolver meus projetos digitais. Eu planejei um episódio inteiro para a gente falar sobre o Adobe Experience Design, que é uma ferramenta que eu uso para desenvolvimento de projetos. Apesar dele ainda estar na versão beta, ele tem sido muito útil para mim, principalmente pela simplicidade da sua interface e pelos recursos que ele oferece. Mas hoje eu queria começar essa série sobre ferramentas falando de uma outra ferramenta de desenvolvimento e não de projeto como o Adobe Experience Design, que eu comecei a estudar mais recentemente e a atuar em alguns projetos que eu tenho desenvolvido. E ela é simplesmente sensacional para designers. Eu vejo muita discussão sobre a necessidade de designers mexerem no código, saberem programar. Bom, a minha resposta é que não. Um designer não precisa saber programar, mas é essencial que ele tenha uma boa noção do que é possível fazer. Isso sim eu acho que é essencial. Então essa ferramenta de desenvolvimento permite exatamente isso, que pessoas que tenham um nível básico de conhecimento sobre HTML e CSS possam desenvolver seus projetos a partir de uma interface visual, apenas clicando em elementos e arrastando para a área de trabalho, sem a necessidade de trabalhar no código diretamente. Eu estou falando do Webflow. Webflow é exatamente isso. É um web app que permite que você desenvolva projetos interativos de websites ou aplicativos por meio de uma interface completamente visual, apenas arrastando elementos para uma área de trabalho. Claro que para que um designer possa mexer no Webflow de uma forma legal, é necessário que ele tenha algum conhecimento sobre HTML e CSS e como eles funcionam juntos. Bem basicamente, o HTML permite que você estruture um website ou um app por meio de caixas. Elas são posicionadas uma dentro da outra, formando a estrutura desejada. O CSS permite então que você aplique estilos a essa estrutura, como cores, espaçamentos, fontes. Mas para isso é preciso ter algum conhecimento da linguagem, usar algum aplicativo que gere códigos sujos ou usar o Webflow. Eu sempre fui muito resistente a softwares que geram códigos automaticamente. Eles sempre, na minha cabeça, geravam códigos sujos. Talvez pelos softwares que a gente teve no passado, que se propunham a fazer isso, mas que faziam de uma forma muito atrapalhada. Mas o Webflow parece que veio com uma proposta bem diferente. A proposta deles é que o código gerado pelo Webflow, ele é melhor ou equivalente a de um bom programador. E o melhor, parece que ele cumpre mesmo o que promete. Agora, é claro que o Webflow não substitui um programador. E eu acho que ele nem se propõe a isso, porque ele tem a possibilidade de alguém interferir no código que é gerado por ele. Então é possível conectar, por exemplo, recursos de JavaScript ou recursos externos a ele. E ele respeita essa interferência do código. A partir do momento que você faz alterações, aquilo fica incorporado ao projeto e você pode publicar de uma forma muito ágil também. Uma vez que ele está implementado, ele respeita essa interferência. Então eu fiz uma lista de seis motivos pelos quais os designers deveriam começar a usar o Webflow. O primeiro motivo é acompanhar a própria evolução da interface do Webflow. Quando você entra no Webflow, você já vê que ele é uma interface bem pensada, que ele tem uma preocupação de design na sua interface gráfica. Mas eles têm desenvolvido melhorias continuamente. Vez por outra eu entro lá e tenho um aviso que algum recurso novo foi implementado. Eles movem algumas ferramentas de lugar, implementam novas ferramentas. Então é muito legal acompanhar esse movimento. Desde que eu comecei a usar o Webflow até agora, várias melhorias já foram implementadas. E hoje a ferramenta está de um nível muito robusto. E não para de evoluir, assim, toda semana, quase diariamente, na verdade, eles incluem novas atualizações e novos recursos. Então é muito legal para um designer de interface acompanhar essas melhorias. Porque normalmente são coisas que você começa a perceber que precisam melhorar e pá, eles implementam a melhoria. Então é bem legal acompanhar esse processo. Aliás, essa mesma coisa acontece no Adobe Experience Design. A ferramenta já melhorou muito. E tem muito que melhorar ainda, por ser uma versão beta. Mas, cada mês, praticamente, a ferramenta aprimora-se muito. O segundo motivo é que o Webflow permite que o designer participe ativamente do processo de desenvolvimento de um projeto. Claro que o ideal é que todas as definições de design sejam feitas em etapas anteriores às de desenvolvimento. No caso, no Adobe Experience Design, que você consegue fazer alterações de uma forma muito simples e rápida e testar alternativas. Então é ideal que, chegando na etapa de desenvolvimento, isso tudo já tenha sido estabelecido. Mas, como todo designer de interface sabe, um pixel faz toda a diferença. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, algumas vezes, você olha um projeto que você fez a prototipagem e desenvolveu, sendo implementado, e aquilo lhe dá um certo desconforto visual. Daí, quando você vai analisar, você percebe que são pequenos espaçamentos que estão diferentes, às vezes poucos pixels, ou então a ausência de alguma linha cinza, ou algum elemento que dê sustentação visual à interface. Isso é bem comum. E aí, quando você vai analisar, são esses aspectos que foram negligenciados, às vezes, pelos desenvolvedores. Então o Webflow permite isso ao designer, que ele possa estar perto do projeto de desenvolvimento e fazer esses ajustes finos ele mesmo. Um terceiro motivo é a independência que ele dá ao designer. Eu já trabalhei e trabalho com ótimos profissionais de programação, que, inclusive, já validaram que o código gerado pelo Webflow é, de fato, muito limpo e organizado. Mas eu preciso compartilhar com vocês que eu também já trabalhei com programadores que me deixaram na mão muitas vezes. Eu quero muito que eles estejam assistindo a esse vídeo. Então, nesses casos do desenvolvedor sumir por algum motivo, você pode ir lá pessoalmente e alterar o projeto da forma que você quiser. Nesse caso, o designer tem a independência de entrar no projeto e realizar ajustes e variações que ele acha apropriado, sem necessariamente isso passar por algum programador. De uma forma muito simples. E o quarto motivo é o CMS do Webflow. O Webflow não é uma ferramenta apenas de front-end, ou seja, do arranjo do HTML com o CSS. Ele também permite que você trabalhe com dados. Então ele tem ferramentas que você constrói banco de dados e faz a conexão dessa base de dados com a parte de front que você já desenvolveu. De uma forma muito simples também, por meio de uma interface muito amigável. É claro que, mais uma vez aqui, o designer precisa ter alguma noção sobre relacionamento de tabelas de banco de dados. Inclusive, ele já tem vários exemplos prontos de estruturas que cobrem boa parte das necessidades que um designer pode ter. Então, o próprio designer, tendo essa noção sobre construção de banco de dados, pode construir a sua base para conectar a parte do front e testar projetos dinâmicos, de uma forma muito simples. O quinto motivo é ajuda. É muito fácil encontrar ajuda sobre o funcionamento do Webflow porque é uma ferramenta extremamente bem documentada. Além disso, tem muita gente falando sobre o Webflow. É bem verdade que a maior parte desse material está em inglês, porque eu percebo que ele está sendo muito utilizado fora do Brasil e é relativamente desconhecido no Brasil ainda. Por isso que eu pretendo ainda, aqui no Laboratório X, fazer uma série de vídeos mostrando o que é que o Webflow pode de fato fazer, em algum vídeo prático, mostrando a ferramenta. O sexto motivo é a noção que ele dá ao designer do que é possível tecnicamente. À medida que os designers se envolvem no processo de desenvolvimento dessa forma mais próxima por meio do Webflow, ele passa a perceber exatamente o que é possível tecnicamente ou não. Isso ajuda muito um projeto porque esse equilíbrio entre o que está sendo proposto lá a nível de prototipação, do que pode ser tecnicamente implementado a nível de programação, precisa estar muito bem equilibrado. Senão, o designer pode correr o risco de sugerir coisas que são tecnicamente muito complicadas de se resolver ou que existam soluções mais simples para serem implementadas. Então, eu vejo como mais uma vantagem do Webflow para designers essa noção que o designer passa a ter sobre as limitações e recursos técnicos disponíveis para a implementação dos projetos, o que é muito bom para todo o time de desenvolvimento. É claro que o Webflow também ainda precisa aprimorar-se mais. Como eu mencionei mais cedo, eles estão continuamente implementando novos recursos. Um dos recursos que eu sinto falta hoje é da possibilidade de trabalhar em times, juntos, num projeto só. Ele tem até um plano Team, mas esse plano não permite que as pessoas trabalhem simultaneamente num mesmo projeto. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre essa parte de ferramentas, mostrando como o Webflow funciona, como o Adobe Experience funciona, como o Adobe Experience Design funciona junto com o Webflow, essa integração de projeto e desenvolvimento. Então, fiquem ligados que eu pretendo fazer uma live ou algum vídeo suplementar sobre isso e eu aviso vocês com alguma antecedência. Então, por hoje é só, meus amigos. Se você gostou, dá um like. Eu vejo muitos vídeos das pessoas pedirem para outras darem like. E é claro que isso é uma coisa importante porque quando você dá like, o vídeo passa a ser visto pelo YouTube como um vídeo relevante e passa a mostrá-lo para outras pessoas. Então, se você gostou, dá um like que isso ajuda a propagar esse vídeo. Além disso, se você quer conversar sobre algum recurso que eu mencionei nesse vídeo, você pode comentar abaixo. Eu respondo a todos os comentários. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.